Nós estamos no CORE, que é o Centro de Operações da Rio Galeão, que é o coração da operação de todo o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Aqui são alocados e monitorados todos os recursos que atendem todos os voos que operam no aeroporto do Galeão. Não há qualquer dúvida de que no futuro todos os aeroportos de médio e grande tráfego estarão operando de forma diferente do que operam hoje em dia. O conceito de consciência situacional como elemento essencial virá. E a Rio Galeão se posicionou como pioneira em perceber que a operação da empresa como entidade privada se torna mais lucrativa com o aumento de eficiência, com a implementação de ferramentas que vão promover a consciência situacional. Implementar um April Control é muito mais do que se permite colocar uma sala e operadores. Existe todo um desenho de operação, de como vai funcionar o espaço aéreo com a implantação, que a Rio Galeão, com o apoio da SAVE, realizou. A implantação do April Control significa que a concessionária aeroportuária chamou para si a responsabilidade de gerenciar os movimentos de aeronaves e veículos dentro do pátio de aeronave. Dentro de uma operação sem o April Control, todas as atividades das aeronaves, dos voos, desde o momento que saíam do gate até a hora que decolavam ou que aterrissavam e chegavam ao gate, eram gerenciadas pela torre de controle. Com a implantação do April Control, toda a atividade na superfície do pátio de aeronaves é gerenciada pelo April Control. Então existe agora uma entidade entre o Centro de Operações e a Torre de Controle que se torna responsável por todo o gerenciamento de atividades dentro do pátio de aeronaves. Fisicamente, a Torre de Controle é responsável pelo serviço de controle de tráfego aéreo nesta zona da pista e das taxisways. Dentro do pátio de aeronaves, que é essa zona mais escura, a Torre de Controle, mesmo dentro de um padrão tradicional, ela não dá serviço de controle. Ela simplesmente retransmite informações que são fornecidas pelo operador do aeroporto. Quando você implementa o April Control, você traz esta zona para a gestão do April Control. Então, vocês podem ver essas linhas amarelas aqui, são linhas de acesso ao pátio de aeronaves. Isto demarca a divisão de responsabilidade entre o controlador da torre e o operador do April Control. Quando você privatiza os aeroportos e você precisa ganhar eficiência para ganhar lucratividade, tudo isso vem a reboque e você passa a ter interesse em aumentar a eficiência do aeroporto e percebe como é importante saber onde estão os seus recursos que vão ser atendidos. Ao implementar o April Control, ao implementar ferramentas de consciência situacional como o Aeroban, a Rio Galeão se candidata a um processo bem-sucedido de implementação do modelo operacional ACDM, tendo em vista ter alcançado todos os pré-requisitos para o aumento de previsibilidade da sua operação, que é indispensável para o sucesso de uma implementação ACDM. Abertura 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 Abertura